Olá, pessoal! Estamos de volta com... Ih, me deixo. Com Liz Zormanna e eu estava fazendo um... Sad Quest, né? Nunca vou terminar esse jogo desse jeito. O que você quer, tio? Estou perto aqui, o número de Teslas. Pior que eu estou fazendo a Side Quest e agora eu tenho nível suficiente para fazer o... Os troços lá. Estou pensando sinceramente em fazer. Ok. Estou com a mão. Tadinha. Taca água. Taca água. Bem... Taca água. Taca água. Taca água. Lá no Quinto dos Infernos. Opa! Pior que eu acho que tem um negócio aqui que vai até ser inimigo forte, né? Não tem problema não. Eu vou sair na porrada. Tá vendo? Vai ser inimigo forte. É até bom, porque eu saí na porrada legal. Oh, meu pai. Qual o nível de vocês? 51. 51 tá bom. Eu vou sair na porrada. Eu vou sair na porrada. Eu vou sair na porrada. Opa! Fogo! Oh, bicha, eles levam um parrada de fogo. Não! Não! Vou sair na porrada. Foi o que? Não日ia! Vai conseguir! PiorMiche! 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 Não! Não! Oh meu Deus, o que é isso? Eu não sabia. Não, apertei a botão errada. Agora sim. E aí? Não vou deixar, não vou deixar. Não vou deixar. Morre, bicho, morre, hein, carai. Mas que coisa. Morre, carai. É isso aí? Obrigado, você é muito gentil, tá? O que é que está sendo levado? É sério que eu ganhei um pão de desejos? Foi para isso que eu vim? Foi para isso que eu vim? O que é que está sendo levado? O tu, o que você quer? Os crawlers Tá bom Ela pediu o quê? Os crawlers estão comendo as coisas dela, né? Double in the Domes On the Beach Ah, sim. Eu tenho que matar oito crawlers Pior que eu acabei de matar quatro, cara Tu também, hein? Caralho Cadê? Não, não, não. Isso aqui não são crawlers, não. Quero crawlers Crawlers Aqui, ó. Um crawler Três crawlers, logo Pronto Foram três Ela pediu oito, né? Faltam cinco, então Bem que eles podiam ficar separados Tipo O negócio, por parada, por situação Ai, meu Deus, que coisa chata Vai fazer um barulho aqui Vamos ao barulhar aqui Vamos ao barulhar aqui Pica, Deus, Caterpie. Pera aí, eu venho aqui. Aqui, ó. Olha quantos! Foram quatro, não foram. Preciso de mais um então, né? Se eu estiver contando certo. Viu? Eu sou muito bom contador. Olha, tem três aqui, hein? Olha nós. Fiz a sidequest, agora eu vou fazer a sidequest do outro menino. Não tem como chegar mais rápido? Enfim, não. É o mais rápido que eu consigo. Fora! Olha, não sei nem se eu vou gravar fazendo tudo não, hein? Independente de como for, eu faço fora da gravação. Eu zero o jogo. Sou feliz. Fiz. E depois eu vou limpando sem gravar. Já parou, né? Tá fazendo sidequest do campo todo. Não! O que eu posso fazer? Eu. Ou o que eu faço? É que eu faço. O que você está fazendo? É. É. Tá fazendo isso? Não? meu Deus do céu quase não sei se senta quase não sei se senta eu acho que eu vou fazer a história mesmo eu já tô ficando muito muita coenda apesar de que eu se for parar pra pensar às vezes esses troços dá até item importante né pros boy obrigada ai que bonitinho maxi HP mandou pra quem pra nossa querida aqui que tá morrendo com um hit só porra vamos lá falar com o irmão dela né continuar a historinha aí eu me decido miss eu quero fazer as side quests ou não que na verdade eu nem sei quando esse jogo vai terminar né ele tá indo mas não tá indo tá indo mas não tá indo olha que loucura como eu estou de novo cara caralho que é muito chata que tu quer agora Iristana? E o dao... Acabei de vir de lá, mulher. Caralhe. Ah mano, não quero sair da cidade de novo, não. Vamos falar com o irmão dela. Chatas, vocês todas... Vamos para o paráceo. Bom, vamos embora. Estou de saco cheio já. Não, mentira. Eu não lembro de conseguir entrar aqui, não. Olha que lugar bonito. Gente, eu não lembrava se eu podia entrar ou não. Acho que eu não podia. Podia, eles não deixaram. Que loucura. Oi, oi, oi. Por nada. Ai, que bonito. Que bonitinho. Ah, eu não consigo atravessar. Tadinha da parede de água. Sim, é mora. Morayou. Tem como a Mitsuda do outro lado também. Olha, um bini gigantesca. Jesus. Que loucura. Vamos ver o que tem para agora. Tem alguma coisa aqui dentro. Não tem, ó. Tem, olha. Min-de. A weapon para a palatina. Não, para a mina. Na esquina. Não, na china. Mas, rapaz, que lugar gigante. Que lugar grande, meu. O que tem aqui? O mesmo lugar? Ah, foi o lucro. Lucro. Olha, que cartelo grande. O que tem aqui? Aquele lado é o seu quarto do irmão. Aqui é o quarto da rainha. Vamos ver o quarto da palamina. Palamina. O que você tem aqui? O que tem aqui? Uma coisa que eu tenho aqui? Uma coisa que eu tenho aqui. Uma palamina. Tu tinha uma palamina. Olha. O que é aqui? O que é aqui? Palamina. Que safada. Olha ela, olha ela. Que bonita. Semilua. Não sei por que. Ai, gente. Eu não consigo entender. Me estressa. Ah, mas é para se movimentar melhor. Eu, hein. Se for o seu homem, vamos botar calça? Bota a calça na garota. Porra! Bota ela com um troço enfiado no rio. Mas o Palmino era muito grande. A gente ainda não conseguiu. Mas não tem problema com Palmino. É difícil de recuperar a cidade. Eu acho que não tem muita responsabilidade. Eu quero fazer isso, mas... A gente vai ter um pouco mais tarde. O que é isso? A顔 da Palmyna é muito feliz, eu pensei que não me conhecia. É difícil! É difícil! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha a mentira. Não, não! Estão sem água. O que é isso? O que é isso? É incrível. Palmyna, veja a luz. Tadinha, a criança foi de base. Mentira, não foi não. Está dando o loading. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente vai ver a luz do deserto. Que coisa é isso? Onde está a vagina? É como uma vagina. Você sabe que é um grande líder do Gandon. Tão de verdade? É isso aí que você não pode levar a água e ele. Você tem que ir para tirar a água do Gandon. Se você não tem água, a vida vai para a morte. Assim é que o Gandon é... Todos, você está aqui? Você tem que falar sobre muita coisa, mas... Agora, eu estou sem medo de me despedirar a minha cidade. Pai, essa situação é o que aconteceu com a minha cidade de Mizzu. Por que você está fazendo isso? Nós temos que voltar para a minha cidade de Manna. A minha cidade de Mizzu, eu vou destruir. Pai, você pode me despedirar a minha cidade de Mizzu. Sim. Tadinha da ondine. O que é Maderaine? Ele está com o Freb. Então, eu vou pedir a você. Vara, você conhece você? Claro, nós somos mais importantes! Vara também conheceu todas as coisas do Ayristânia. O que é o que é o que é o que é? ele é que é isso que eu não sei o milanara na se toguer beckyことをやり遂げられる oi da na ni moco a ni o mo te naquê canta boku信じて励ましてくれてありがとう あの時に旅を止めなかったのは ni聞ita no karida 森人として micoとして É isso aí. É pior que eu acho que tem uma... Tem uma Quest? Uma Quest não. Um ativamento. Que é usar Nikita. Aqui, ó. Oh! Oh! Rapaz! Vou pegar ela. Pronto, peguei dois de cada. Não sei nem para que, mas peguei. o o o o o o o o o remove damage? O que seria? Interessante aí, como assim? 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 Interessante aí, qual finer? Pronto, agora... E se eu pegar um de cada? não é no chino a chino de cara de 2 mil no me com aqui 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 Obrigado 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 Olha, se tem Se tem, eu não fiz Ou já fiz O que você quer A Palamina Desculpa A Palamina Aqui, sendo que ela estava com o irmão dela Muito bom Muito bom Muito bom Ah Dá para eu dar uma mexida nas habilidades Não dá Ó, Luxídio Não tem um Luck Plus? Luck Plus já tem Intellect Plus Não tem Pronto Hum Que Magic Smash Eu posso trocar Um outro negócio Eu queria dar Aqui Tipo, Critical Rate Boost, sabe? Vamos ver Papapapam Um Que Um Que Um Que Então eu boto... Boost Mini Fecha o attack, pronto Tem Spirit Seasile já Blind Spirit Seasile tem Magic Obsidian Eu posso botar dois Plus Ah! Oh minha filha, por que você não tem? Eu hein, mas eu não tenho mais Maximum Life Seasile Você tem os dois? Não, não tem Não Vou deixar botar um Life Seasile Não Ok Não Não, não é? Ele está aqui And Olá Onde Eu vou colocar os outros Olha, mas eu tenho mais Minha filha Minha filha Que só está toda Vejando O pior que eu acho... O espelho está errado, tá? Mas eu acho que o Elemental Plot final... Final, final mesmo, aqueles dois últimos, possam ser só no... No... Pós-game. Eu espero que eu esteja correto. Pá-ru-pá-pá-ru. Toshi, vamos desculpar. Não posso fazer o Fast Travel. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um dos grandes. Não, não é? Não é? Não é? Você está me aqui. Eu estou feliz? Não. Eu sou um tempo. Sim, é uma hora de ter o seu trabalho. O seu trabalho é uma espécie de uma espécie de energia. Estou esperando um pouco. Você também está um pouco cansado. Agora você vai desistir. Você pode deixar o meu amigo. Ei, ei... Eu não estou antes... Eu não estou... 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 E se torna para você sempre... Me IL. sicher, não está nem com o seuOOK. Por!!! Mae... Ela tem que seguir com essa tua vida. É claro. E agora... bus param 10 dias... E quando você está começando a pedir Nessa senhora, Eware espírito. Ai, que bonitinhos! Pois é, tadinha. E aí, que... E aí, que... Eu sou o que você... Eu sou o que você... O que você deixou? Não... Não... Não, não é? Não, não é? Não, não é? Meu Deus do céu, não tem como não? Não... Ah, tem que ser na mão. Ih! Quedei a água, meu bem! Água! Aliás, vocês não deixaram eu pegar o... Baú, hein? Que eu sei que tem no quarto dessa criança. Olha! Isso aí, Palomina! Ah não, eu vou sair do castelo de novo? Para, porra! Caraca, cara. Eu vou pegar logo essa porcarinha, até que eu esqueça. Inferno. Bora. Marrapá, que bonito esse lugar, hein? Que bonito! Que beleza! Que engraçado! Esse lugar me parece uma mistura do castelo de Tales of Arise. O cara de Preda. Esqueça o nome dele. Um dos jogáveis. Eu não lembro o nome dele. Não lembro. Ah! Rodalim? Não. Reda... Reda... Roda... Roda? Moda? Não. Jesus Cristo, eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar. De qualquer forma. Lá dentro eu estava lembrando. Um pouquinho. De qualquer forma. De qualquer forma. Um... Ah, pai, eu não posso descer. Tem que fazer de novo. Nééé? Quem é que você está falando? Quem é que você está falando? Eu sou o presidente de Elisthania. Eu estou atingindo agora, mas... Mas... É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. Vamos lá. Pega essa porra de celebrador de novo. Eita, pai. É muito ruim. Ah, então... É muito ruim. Se você conhece, me ensinou. É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. Mas... Nós não temos que fazer isso. Se eu não me engano, contra a água é fogo, né? Olha o vento. Os policial mantém aqui, Ahes... Não há fogo, não, 2A. Deixa eu ir. Foda aqui. Vou eu ir. Vou eu ir. Eu... Ono Saysê hoje não tive nada. Mais isso aí é enorme. Eu quero tirar o topo. Tchau, tchau. Tadinha, ela está jogando fogo. E aí E aí Ah, percebi que eu acertava com ela. Você está aqui e você está aqui. Você é bem preocupado. Desculpe, não se culpasse assim. Aham, que você se desce que aquele Harry com os que me impressionou. Estou bem... Meus impression Мourinho não tem uma garota. Não, não sei. Vamos lá, vamos lá. Tadinho... O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Ah, tá. O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? É verdade. Não tem nada que dizer, mas... A gente está tão bonita, e uma vez mais... Uma vez mais... Você é um cara de desigualdade. Olha, você está bem parecendo! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, porque nunca se sabe, né? De novo, vamos sair na parrada? Não, acho que vamos descer. Uh! Tem outra parte! O que nós vamos? Eita, parece que é debaixo d'água. Que loucura! Que loucura! Arnina! Todos! Você está bem vindo! Undina! Eu disse que há uma caixa de água na caixa de água. Você está aqui, está tudo bem? Claro, está tudo bem. Aqui está tudo bem. Aqui é o lugar do Quedil. Eu sou o meu coração. Eu sou o lugar do Gandoan. Você não pode descer a água. Você não pode descer a água. Você não pode descer a água. Hã? Hã? Obrigado. Ai, eu não tenho um poder como antes, então faz aí para mim, por favor. Tinha que ser, né? Essa corda. Toma, aqui vai ter um dedo. Kattus, não tiver, não é, por favor. Toma. Ok. Ah tá, foi que eu comprei para a Palamina, tadinha, eu já comprei. Parece que está dentro da água. É um lugar estranho, né? Eu não falei nada, mas o que eu falei também, parece que está debaixo d'água. Ah, eu não falei nada, mas eu não falei nada. Se você quer ir para a Palamina, eu acho que você pode ir para a Palamina. Ah, mas que sim, Jô. Mano, assim... Sem querer ser doido. Mas esse aqui é inimigo. Vamos lá! Bora! O cara está dentro doido. O cara está dentro doido. E aí, vamos lá. Opa, onde é? Opa, está indo. Homem Deus, já explodiu, sai de novo, ah, brigado. Não, de novo, distribui a bolha sem querer. Ah, meu caceta, o planeta. Não, eu não consigo subir ali, por isso. Por isso que explodiu. Ah, mano. Eita. Vamos lá. Ai. Ah, mano. Ah, que legal. Que legal. Ah, mano. Eu perdi alguma coisa? Pera, 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 pera. Tem coisa pra cá que eu perdi. eu perdi pra cá eu não consigo, eu não consigo ir então não é por cima ou por baixo, né cadê? cadê o troço que muda a água? oxi, que loucura ah, não, eu não acho que tem outro espaço pra lá então, eu tava indo no lugar certo demora, bora, bora, bora bora, 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 bora ai, tem um mini boss que bicho feio normalmente o mini boss é mais difícil que o Benevodon ai 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 Você não sabe? Ele não sabe como você pode me ajudar ele. Agora vamos lá! Aqui está! Agora vamos! Vamos, aqui está! Apenas! Está bem! Vamos! Vamos! Não há nada Não Eu tô bom Toma Vamos lá! 500 de dano na trap. 500! Ganhei. Ganhei ativo porque eu peguei mais de 500 mil. Vamos salvar, que eu estou no level 60. Uh, que bonito. Agora vamos continuar, porque... Às vezes o subchefe é mais trabalhoso do que o chefe. Do que o Benevodon. Do que o Benevodon. Eu quero te desafiar! Eu vou te jogar! Eu estou fazendo isso! Cara, subiu a água? Tu, 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 aqui o que eu tava querendo pegar O que é mais importante? Mas eu posso usar o weapon por Jurei. Eu posso usar. Ai que linda. Mas ele vai perder o med de ataque. Que putaria. Vou trocar a alma. Eu, hein? Por que eu vou querer que o meu healer, que já tem Spirit pra cacete, perca o Magic Ataque dele. Não quero. Não quero. A Ana-Guma está feliz. Onde está? Onde está? Onde está? Eu também. Onde está? Até eles falam. Isso aqui está com um espaço grande demais. É sala de boss. Onde está? Rapaz! Nossa, palamina! Parafina! Minha sala, você já foi Magic Plus, né? De sorte. Ou de default. New. Caralho. Quatro. É... Você já foi Intellect Plus, né? Magic Plus. O que mais eu posso colocar para tu? Intellect normal? Intellect normal. Intellect normal. Espírito não. Histamina também não. Magic normal? Pode ser também. Intellect normal. Tá ótimo. Melhor que nada, né? Parafina. Rapaz! Olha! Tem alguma coisa cá? É para salvar... Ah, tá. Tá bom. O save e um troço de... De AP, mas não sei porquê. Para quê? Lá o que? Ok. É eu, hein? Tô falando igual a... A Wolf. É eu, hein? Hum! Ii kanji! Papam, pam, 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 pam. Mais um pouquinho ela pega. Turururuuuu! Mata, tiok, nata, né? Arigatai. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá, né? Não... Pois é... Neste seque angelidade. Mas... Margam talvez asatmanus também... Não é da assim que nem esquece... Mas mas não eles tons de caula. Mas problemasلم... Marga. Não estava assim. Mas não ou menos tanto. Na nada você traz. Ela manda ele dormir. Vai dormir. Mas rapaz... É um cocodrilo de água. Que bonito. Vai, cocodrilo de água. Leva a porrada. Calma. Calma, cocodrilo. Deve dar dano de fogo. Leva bastante dano de fogo. Ele tem vários lugares que eu posso bater, mas eu não sei se um deles é o... É o Weak Point dele. O que é que ele tem? 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 Que, 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 que. Vamos tirar essa água da mão dele. Não, porra. Que, não. Caralho, cara. Pronto. Olha a filha dele. Já tem tentado ir embora. Como assim? Não, não está no centro, não. Não, pera. Ele morreu num eruption. Eu dei só um eruption nele. Caralho, a vida dele foi parar lá no pé. Que loucura. Que babado. A vida dele nesse ano eu nem vi, eu estava tão preocupado em tirar o negócio dele. É. Eu acho que, com certeza, que não é que ele tem que desculpar. A vida dele foi desculpar. Eu acho que o gelo do Gundon foi desculpar. Eu acho que as luzes e a água são muito bem, porém. Eu acho que tem um pouco melhor. É tudo mais importante. É tudo mais importante. Eu acho que o Gundon foi desculpar. O que é que ele tem que ser de vocês. O que é que ele tem que ser uma espécieira, é para trás. Não é? Eu não tenho a palavra para escolher a Palminar para a Mizu-no-Mico, mas eu não tenho a palavra para o Mico. Obrigado por me interesse. Eu também tenho que pensar sobre o Mico. Eu tenho que ter tempo de fazer o Mico. Eu tenho que ter tempo para fazer o Mico. Isso aí. Undina. Obrigado por te agradecer e agradeço. O nome do Palmino de Palmino é um bom nome. Você não tem que ter um momento em que se torne o torno da cidade. É só que eu estou aqui para o Iãn. Mas ainda é bom que a Palmyna ainda está. A cidade que me acolou. Não tem que ser uma coisa que eu estou dizendo. E aí? Eu vou fazer a Iãn. Se você ver a Iãn, todos os seus problemas vão se desesperar. Eu vou ver o que eu quero ver. Eu quero ver o que eu quero ver. Iain's reunião. Todos estão se preparados. Iain's reunião está tranquila, então... Iain's reunião está tranquila. Eu estou bem-vindo. Nikita, obrigado. Não há tempo de conversar sobre as coisas. Eu não tenho tempo para falar. Eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. É claro que o que eu quero fazer. É claro que eu quero ver. Iain's reunião está tranquila. É claro que eu quero ver o que eu quero ver. Iain's reunião está tranquila. Antes de mais nada... Vamos liberar. A própria. Que delícia. Olha o que é isso aqui. O que é isso aqui? Ela chama a meteora. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ai que bonitinho. Um ataque gostoso. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aí? O que é isso aqui? O que euack bocado? A minha mãe tem teste. O que é isso aqui? Ok. O próximo vai ser o rio. E qual foi aqui? Rapaz. Olha só. Só coisa do caralho. Oh, não! Vamos botar aqui, ó... As habilidades. Vou tirar o Summon Howler. E vou deixar aqui. Tinha um aqui, ó. Aqui. Vou botar isso aqui. Não junto com o Earthquake. Por quê? Earthquake da Earth Damage. Ancient Curse da Non-Elemental Damage. Então, não vale a pena eu trocar. Esse aqui da Light. Esse aqui também da Light. Ok. Thunderstorm. Wind, Wind. Ok. Acho que por enquanto é só, né? Pois é. É, é. Vamos ver se vocês têm coisa nova. Olá. Não tem nada. Não tem nada. Nada que vocês prestem. Cadê os itens? A mulher dos itens. Ah, não! Não. Meu Deus. O que você está fazendo aqui, garota? Não tem nada. O que você está fazendo aqui? Não. Não tem nada. 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 Não... É ela! Meu Deus! Tá bom, Palamira, chega! Ah, acho que eu vou fazer essa Site Quest. Ah, a possibilidade dela me dar uma roupa dela. Peraí, eu não peguei o... Aqui. Oh, que legal. Acho que eu vou botar isso no... No Morla aí. Vamos botar um Fast Strike. Fast Strike, press! Bom... Puta merda, tem outra ali também querendo ajudar. Porra, o que vocês querem agora, caralho? Que inferno. Um monte de Site Quest acumulando. O que você quer, garoto chato? Mulheres muito bonitas em ruínas, meu amor. São as sirens. O quê? Arpia? Como é que eu já posso... Ah, Sucubi... Ok... Ah, tá. Tá. É porque, então, as ruínas que a gente abriu naquela vez. Era um Sucubi. Uau, 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 uau. Gente, vou ficando porra cá. Nos veremos na próxima. Tchau, tchau.